Porque a imprensa cobria o digital como um bando de moleque, até hoje é assim, né? Se você pega, ah, influenciador digital, ah, isso é tudo besteira, enfim, tem um lance assim, né? Então a gente só falava e as pessoas que estavam vivendo aquilo, elas começaram a se plugar na revistinha, até que um dia que a gente descobriu que tinha um grupo no Orkut pras pessoas, que eram fãs da revista Pix, se encontrarem e trocarem edições da revista. Comunidade, né? Tipo, a Fibria da Copa. Sim, que demais. É, tipo, ah, eu tenho a edição 3, quem tem a 6, não sei o quê. E a galera começou a se encontrar e a gente falou, cara, as pessoas já estão se encontrando, existe uma comunidade, vamos fazer isso oficial, vamos fazer um evento. E a gente tentou alguns formatos de evento em 2007, que foram divertidos. E o nosso grande evento, que ficou muito conhecido durante muito tempo, veio em 2009, que foi o Pix Festival, que era um festival que trazia a internet para o mundo real, né? Quando a gente ainda achava que tinha essa separação. Foi esse que foi no Parque do Ibirapuera? Sim, sim. Eu me lembro, eu fui. Foi. Eu fui nesse. Cara, era um caos, era maravilhoso. Era muito maravilhoso mesmo. Era hip, era uma anarquia, assim, porque a gente começou fazendo num cafofo, na revista da Rebouças, numa casa que tinha um carpete fedido. Aí no ano seguinte a gente foi para o MIS já, subiu na vida ali, conseguiu um lugar mais bacana e depois a gente foi para a Bienal. E era um evento totalmente gratuito, né? Então, assim, outros eventos de cultura jovem naquela época, música ou esporte, eram sempre eventos pagos. Então, assim, durante muito tempo, o Pix Festival era o ponto de encontro do jovem, porque era gratuito e era o ponto de encontro do jovem do Brasil real, entendeu? Não do cara que tinha... Eu me lembro, tinha Cybermano com Executivo, com... Eu me lembro assim, eu me lembro... Parecia assim, eu me lembro agora que você tá falando, eu me lembro do... Eu acho que eu fui em 2008, 2009, que eu fui no festival, convidado pela Lalai, inclusive. Não sei se a Lalai trabalhava contigo naquela época, não sei qual que era a tua relação com a Lalai. E eu me lembro de entrar assim, parecia que eu tinha pegado um saco de jujuba, tacado no liquidificador e apertado nível 5, assim. Era jujuba voando pra todos os lados, era uma cacofonia, mas ao mesmo tempo era aquela coisa de você falar, uou, eu nunca vi isso. Porque tinha uma coisa que não era... Era cultura, mas era cultura no sentido mais lato, mais amplo, né? Era música, mas era também vídeo, era um monte de palestra acontecendo simultaneamente, era meme, era... Era show de meme, é. Show de memes, nossa, era maravilhoso. Mas, assim, era uma cacofonia, mas era uma boniteza também. Era bonito, não, era lindo, era nenhum. Não tinha controle, porque era aquela anarquia da internet, entendeu? Tudo rolando ao mesmo tempo, não é arrumadinho, a internet é um caos, entendeu? A gente tá com 500 abas abertas e em uma a gente tá fazendo uma coisa super edificante, em outra a gente tá vendo meme, e era isso, a gente misturava o Ministro da Cultura com a Inês Brasil dançando de peito de fora no palco, entendeu? E era maravilhoso. E foi o primeiro momento também que você começa a perceber que aquilo já não era mais underground, subcultura. Aquilo ali tava despontando pro mainstream. Você começava a perceber, você tinha patrocinadores grandes. Eu me lembro que a Telefônica que existia naquela época foi uma patrocinadora tua, né? Sim, Vivo, Bradesco, Samsung. E eu comecei a perceber que finalmente tinha estourado a bolha, no melhor dos sentidos, né? Que a bolha epistemológica, aquela bolha onde tava todo mundo encerrado falando sobre si mesmo, aquela bolha tinha estourado e a gente tava falando, vocês estavam falando, né? Porque eu não tava nem naquele rolê. Vocês estavam falando com gente, com os executivos, pessoas que… Meio que aconteceu com o game em 2016, que você começa a perceber que game já não é só uma coisa de um nerd que não tem vida social, que faz parte da cultura e que impacta a cultura cada vez mais, né? Sim, total. E foi uma época muito divertida, porque a gente era bem consequente, né? Eu tinha vinte e poucos anos na época, o Bob, meu marido e sócio, ele era a pessoa adulta do rolê. Ele era o responsável por tudo que assinava, então, meu, baixava a polícia e ele… Cara, porque assim, era tudo gratuito, tudo aberto e a gente dava tudo. Não só palestra, mas cerveja, amendoim colorido, com… Meu, tudo. E eu lembro, acho que foi essa vez que você falou no evento, que a gente foi na Bienal, que, meu, lotou o evento e os bombeiros fecharam a porta, meu, ninguém mais entra, nananã. E a gente era tão louco que a gente achou uma passagem de serviço e começou a botar a gente pra dentro. Era uma inconsequência, assim, né? Que, cara, só quem tem vinte e poucos anos fazendo um evento vai fazer. Então, a gente colocava essa galera pra dentro e, assim, com vinte e poucos anos, a gente só queria ser feliz no evento. A gente era muito inconsequente, né? Então, hoje em dia, assim, obviamente a gente jamais faria, mas era muito maravilhoso. A gente queria viver aquilo. Não importava as formalidades, o jeito certo de fazer um evento. Pra gente, meu, não era importante. Tanto que tiveram vários palestrantes, chegavam no evento, viam aquela cacofonia e iam embora. Não, a academia, a galera da academia, por exemplo, falou, meu, eu me recuso a falar nesse evento. Teve muita gente que foi embora do evento. Falou, não falo porque eu exijo atenção total, plena. Tipo, cara, isso não existe mais, entendeu? Você vai falar no meio de tudo acontecendo. E essa é a internet, né? Então, quando a gente misturava o ministro com a Inês Brasil, era isso que a gente tava fazendo. Porque é isso que a gente faz no digital, né? Então, era um evento muito cara de pau, muito louco e muito sincero, assim, sabe? Eu acho que por isso que era legal. Genuíno, né? Porque, sinceramente, genuíno, assim, eu que era curadora do rolê, que tava dando esse drive, né? Do que ia ser. Eu tava vivendo, eram coisas que eu curtia. Tchau, tchau.